A gente está acostumado a lidar com sons todos os dias, mas poucas pessoas sabem que é possível se levitar objetos usando som. Levitação acústica é isso, com o som você consegue levitar pequenas partículas e objetos. Um levitador de forma geral consiste basicamente duas partes, um emissor de ondas sonoras e um refletor. Qual que é a ideia? O emissor, como se fosse um alto-falante mesmo, ele emite uma onda que vai bater no refletor e vai ser refletida. A superposição da onda que incide com a refletida pelo refletor gera uma onda estacionária. Essa onda estacionária possui diversos nós e anti-nós de pressão. Nós são basicamente pontos de mínima pressão acústica e anti-nós são pontos de máxima pressão. Existe um fenômeno chamado força de radiação acústica que empurra a partícula para o nó e com isso é possível a gente vencer a força gravitacional e levitar o objeto. O ser humano consegue escutar sons que variam entre 20 Hz, ou seja, 20 oscilações por segundo até 20 kHz, que é 20 mil ciclos por segundo. Pelo que eu me lembre, o primeiro dispositivo foi inventado por pesquisadores alemães. Ele operava numa faixa audível, então fazia um barulho bastante elevado e quem estivesse próximo do levitador tinha que usar protetor para não ficar surdo. Os dispositivos mais recentes operam numa frequência acima de 20 mil Hz. Então, por esse motivo, a gente não consegue escutar o barulho do levitador. Os levitadores anteriores eram do tipo ressonante. O que significa isso? Para que ele funcionasse corretamente, era necessário que a distância entre o emissor de onda e o refletor tivesse que ser múltiplo de meio comprimento de onda, porque a onda nesse levitador ficava sofrendo diversas reflexões entre o transitor e o refletor. Esse tipo de levitador tem a vantagem de que você consegue levitar partículas bem pesadas, possível levitar até esferas de aço, mas tem um inconveniente que não é possível movimentar a partícula. Ela fica parada no nó de pressão da onda. Com esse novo dispositivo que a gente desenvolveu, a onda emitida pelo transitor sofre uma única reflexão no refletor e é espalhada para o meio. Isso tem a grande vantagem de eu conseguir movimentar o refletor para cima e para baixo. A gente consegue não só suspender uma partícula em ar, como a gente consegue também manipular a partícula. Só que ainda tem um inconveniente de a força de radiação acústica não permite levitar objetos mais pesados. Então nós ainda precisamos aperfeiçoar a técnica para permitir levitar objetos mais pesados. Nesse laboratório aqui, a gente trabalha muito com aplicações industriais. Eu tinha um experimento montado aqui no laboratório para movimentação de partículas usando ondas progressivas. Então surgiu a ideia de tentar usar essa técnica para separar areia de óleo. Você, quando está produzindo petróleo, vem óleo com areia. Então a ideia seria usar essa força de radiação acústica, jogaria areia para um canto e você teria o petróleo saindo sem areia. Bom, no fundo a gente não sabia muito quantificar as coisas, tá certo? Então para quantificar nós precisamos modelos. Então eu propus ao Marco Aurélio a gente iniciar aí um doutorado nessa linha de estudar forças de radiação acústica. No doutorado dele, ele conseguiu reduzir em 500 vezes a energia necessária para levitar as mesmas partículas que os outros pesquisadores levitavam. Por exemplo, esferas de aço, um levitador ressonante. Então teve um grande impacto esse trabalho dele. No final do ano passado, nós construímos um transdutor que ele tem uma área de radiação muito pequena, tá certo? Então a onda que ele emite, ela é uma onda quase onidirecional, tá certo? Então emite para todos os lados. verificamos então que não era necessário manter o transdutor numa posição fixa, um outro efeito que a gente não tinha observado até então. Então o Marco Aurélio verificou que realmente o modelo era compatível com as verificações experimentais. Isso foi num intervalo de 20 dias mais ou menos, tá certo? Verificar o efeito e chegar num artigo pronto, né? Um artigo para submeter a uma revista. Tem diversas áreas de pesquisa que normalmente costumam utilizar métodos de espectroscopia para analisar um tipo particular de amostra. Normalmente essa amostra é colocada num recipiente e muitas vezes o recipiente pode afetar a medida. Agora se a gente consegue levitar a partícula, você pode conseguir um resultado melhor com esses métodos de espectroscopia, pois você não vai ter o recipiente para afetar a sua medida. Essa é uma aplicação na área acadêmica. Outra aplicação interessante de levitação acústica, teve uns pesquisadores americanos que estão tentando desenvolver novos remédios. Quando você cria o medicamento, ele vai ser criado na forma cristalina. E para o corpo absorver essa substância, ele pode levar um tempo maior do que se essa substância for do tipo amorfa. Então esses pesquisadores verificaram que se você levitar essas gotas de líquidos, elas não se cristalizam. Então você tem um medicamento na forma amorfo que é melhor absorvido pelo corpo humano. Aqui no nosso caso, a levitação acontece em ar. Mas muitas vezes também eu posso ter, querer aprisionar partículas num meio líquido. Então existem muitas linhas de pesquisa tentando utilizar ondas acústicas para manipular, por exemplo, célula ou outros materiais biológicos. Uma possível aplicação é tentar criar novos brinquedos de alta tecnologia, onde a criança pode fazer flutuar os seus brinquedos. O que a gente está interessado aqui não só nas aplicações, mas nós buscamos principalmente entender qual que é a física por trás da levitação. E daí as aplicações estão bastante abertas ainda.